Dia do Salva-Vidas, 28 de dezembro. Hoje vamos homenagear a todos os profissionais, os Salva-Vidas. Que sempre estão nas praias, prontos para nos ajudar, na hora que estamos em perigo. Eles estão sempre dispostos e preparados e com os olhos bem atentos a tudo o que acontece à sua volta. Pois Salva-Vidas tem uma função muito importante. São neles a quem podemos confiar. É principalmente durante nossos momentos de lazer que eles estão exercendo seu trabalho e garantindo a nossa segurança. Hoje queremos parabenizar a todos os Salva-Vidas. Feliz dia do Salva-Vidas, 28 de dezembro. Parabéns! Feliz dia do Salva-Vidas, 28 de dezembro. Obrigado.